Música Boa noite, desde 1998, quando o governo de Fernando Henrique Cardoso promoveu a reforma da Previdência, existem no Brasil três tipos de aposentadoria, por idade, por tempo de serviço e por invalidez. Hoje está em vigor a Fórmula 8595, que leva em conta a soma da idade e do tempo de serviço para mulheres e homens. Mas o governo do presidente em exercício, Michel Temer, deve apresentar novas regras para a aposentadoria, prevendo a sustentabilidade do sistema, com a inclusão da idade mínima de 65 anos para homens e mulheres. Para falar sobre o assunto, o Frente a Frente de hoje recebe o advogado previdenciário, Dyson Portanova. Também participam do programa os jornalistas Marcelo Magalhães, repórter da TV Justiça, Juliano Tonial, do grupo Bandeirantes, e Gladys Berlato, da assessoria Froes Berlato. Doutor Dyson, boa noite, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite, uma grata satisfação. O presidente em exercício, Michel Temer, ele chamou as centrais sindicais para discutir uma proposta de reforma da Previdência. Ele disse que só vai fazer uma reforma se houver um consenso na sociedade. Pergunto para o senhor, o que seria uma reforma de consenso que levasse em conta os interesses de todos os trabalhadores que estão entrando no mercado, que vão entrar no mercado de trabalho, que estão, acabaram de entrar no mercado de trabalho e que estão para se aposentar em breve? Bom, Vitor, a tua pergunta seria uma cinco horas de resposta. Desculpe a brincadeira, mas é que o tema, ele é extremamente largo. Já partindo da discussão sobre esta convergência de opiniões. CTB e CUT são radicalmente contra qualquer reforma e contra a imposição de limitidade. Foram CTB e CUT que impediram o governo Lula e Dilma de avançar na reforma com relação à idade mínima. Quanto mais a idade mínima proposta atualmente pelo governo de transição, que é o governo Temer, indicando 65 anos para o homem e 60 para a mulher. Óbvio que isso, ao meu ver, ela é aquele famoso bode na sala, né? Ele é o laboratório construindo na busca desse consenso que tu dizes. Outras centrais, como a UGT, Solidariedade, que é Força Sindical e talvez Nova Central Sindical, têm admitido a discussão desse aspecto. Mas o Paulinho já demarcou muito claramente. Não pode se tratar idade mínima para quem está às portas da aposentadoria. Ou seja, para aquele trabalhador que já está no sistema há um determinado período. Veja, você qualifica três espécies de aposentadoria. Idade, tempo de contribuição e invalidez. O foco da idade mínima é só para a aposentadoria por tempo de contribuição, que envolve também a aposentadoria especial. Então, quando se fala em idade mínima, não se fala só para a aposentadoria por tempo de contribuição, mas também para aqueles trabalhadores da área insalubre, da área que tem atividade penosa, como são os guardas, os policiais ou os vigilantes armados, além dos trabalhadores na área da metalurgia. Então, a tendência do governo é de apresentar idade mínima com tempo de contribuição. Hoje, nós até temos uma conjugação sem impor a idade mínima para o regime geral. Então, esse consenso vai ser bastante difícil de ser encontrado com as centrais sindicais, porque há uma divisão profunda no movimento das centrais sindicais. Inclusive, já se houve no movimento sindical de que haveria uma negociação profunda para unificar. Há centrais sindicais que apoiam o governo Temer para ter uma única central forte para combater as centrais que estão no braço de combate ao governo Temer. Agora, há tempo hábil para fazer laboratório diante da premência do assunto e até do prazo de 30 dias? Ou o senhor acha que isso é um sonho? Gladys, eu acho que a premência é relativa. Nós temos que ter claro que existe necessidade de adequação do sistema e o sistema de previdência, no mundo inteiro, vai se adequando diante das necessidades. Vou dar um exemplo que talvez seja esterrecedor. Eu acho que há uns dois meses atrás, eu li uma reportagem que no Japão, os idosos que não têm atenção do Estado, eles furtam para ser presos. Por quê? Porque na prisão japonesa, você tem água, alimentação e ambiente hábil para ter uma condição de vida mínima. Isso não é uma notícia que vocês talvez tenham ouvido no dia a dia. A gente não ouve isso, mas há uma discussão no próprio território japonês extremamente desenvolvido tecnologicamente, com uma diminuição de ocupação de mão de obra, um exército de reserva cada vez maior, alta qualificação, que não consegue mais se reinserir no mercado de trabalho. Então, há um antecedente nessa premência, Gladys. Nós temos que retomar o crescimento econômico do Brasil e alocar mão de obra. Pois é, o senhor vai... Posso passar a frente, Marcelo? Não, vai tranquilo, vai tranquilo. Aproveitar, então, a oportunidade. A gente está numa situação no Brasil que se fala tanto em déficit da previdência, em sobrevivência do sistema, que parece que se você falar contra as propostas que estão sendo propostas, está sendo até antipatriótico, porque estaria dando a entender que é a favor de que a previdência quebre no futuro, para preservar alguns direitos. Por isso se defende o aumento da idade mínima, estabelecendo 65 anos. Nós não vamos acabar se aposentando na véspera da morte, prolongando tanto assim a idade da aposentadoria, porque se fala numa idade, uma sobrevida das pessoas hoje, até 75 anos no Brasil. Mas e quem já contribui aí desde os 14 anos, que antigamente era possível, né? Quanto tempo terá que pagar? E não é muito tarde 65 anos como idade mínima para aposentar, frente a um sistema que hoje não estabelece idade mínima? Bom, vamos por partes, veja, é que a gente quando começa a conversar de previdência, ela começa a desencadear N fatores, né? Vamos primeiro da questão de dizer que a previdência é deficitária. Desde 1988, desde a Constituição de 88, nós não podemos mais só falar de previdência. Por quê? A Constituição Federal estabeleceu três orçamentos. O orçamento das autarquias, o orçamento da União e o orçamento da Seguridade Social. No orçamento da Seguridade Social está o que nós chamamos de Previdência Social. A Previdência Social, ela é lida pelos órgãos governamentais, e aí esse discurso nós vamos ter ouvido. Quando Jair Soares era ministro em 1980, 81, quando Valdir Pires foi ministro, quando Jader Barbalho foi ministro, quando Brito foi ministro, todos diziam o seguinte, há um déficit da Previdência, se arrecada menos na contribuição direta do que se paga. Então é histórico isso, certo? Mas se arrecada o quê? A contribuição do empregado e do empregador. São só esses dois pontos que são levados em conta da receita total da Seguridade Social para dizer que existe um déficit. Eu arrecado hoje 150 bi e gasto 170, tem um déficit de 20 bi. Mas de quais contribuições? Só da contribuição do empregado, aquela que é retirada na folha de pagamento, do autônomo, do empresário, do microempreendedor individual. Esta contribuição é que é pequena frente a isso. A Constituição foi sábia, ela ampliou o leque de contribuições e colocou nesse sistema não só o conjunto integrado de ações da sociedade para garantir benefício, assistência e saúde, mas também para arrecadação para esses setores. Então nós não podemos mais falar de Previdência isoladamente. Por quê? Se nós pegarmos o último anual estatístico da Previdência e análise da Seguridade Social, a Seguridade Social arrecadou 750 bi, gastou 680, teria 70 bi de superávit. Só não tem, só não tem, porque nós temos uma coisa chamada DRU, Desvinculação de Receita da União, que retira 20% desse dinheiro. Hoje a Seguridade Social, hoje, hoje que eu digo é 2015, a análise da Seguridade Social 2015 feita pela Anfip, ela tem um superávit de 20 bi. Mas por que é só 20 bi? Porque em 2013, 2014, 2015, nós tivemos desoneração de receita, nós tivemos diminuição da base contributiva em função de proteção do emprego, tivemos o programa de proteção do emprego, tivemos proteção à linha automotiva das transnacionais e das grandes empresas da linha branca. Nós reduzimos, abrimos mão da receita para garantir emprego, garantimos um milhão de emprego e gastamos 50 bi. Ou seja, se gastou 50 mil reais para garantir um emprego em 2014. É muito caro. Então, nós temos que fazer uma reavaliação. Há um erro tático, há um erro de conjuntura, da análise conjuntural com relação à Previdência. Segundo aspecto, tirando, então, quebrando a máscara ou o monstro criado de que existe um déficit na Previdência. Esse déficit é falacioso. A doutora Denise Jantil, da Universidade do Rio de Janeiro, já mostrou isso. A Anfip já mostrou isso. Os dados estatísticos já mostram isso. Segundo aspecto, idade mínima para aposentadoria. É necessário ou não? Talvez, mas não idade de 65 anos. A OCDE indica que nos países desenvolvidos, a média de aposentadoria é 64 anos. Nos países desenvolvidos, onde o Estado está presente, onde se tem saúde, onde se tem acesso à educação, onde se tem acesso a condições mínimas, mesmo no exemplo do Japão, que eu coloquei agora há pouco. Que tem expectativa de vida de 80 anos. Que tem, mas muito maior. Muito maior que a nossa. Então, é muito delicado você querer pôr 65 anos de idade. O que seria razoável para o Brasil? O Brasil deveria começar com uma regra de transição em torno de 58, 60 anos e evoluir a cada 3, 4 anos, um a mais na idade, talvez. Mas isso aí, eu estou respondendo de inopino a tua colocação. 85, 90, essa fórmula implantada, ela prevê essa regra de transição e chega aos 65 anos, lá em 2027. Juliano, é importantíssimo. E olha só, em nenhum momento da regra, seja quando se debateu no Congresso Nacional e a Dilma vetou, seja quando o deputado Arnaldo Faria de Sá contrabandeou, no bom sentido, essa regra, a Dilma veta e depois ela apresenta um projeto, em nenhum momento, na lei ou na medida provisória, se fixa a idade mínima. Se fixa o mínimo de tempo de contribuição. Então, o trabalhador que tiver 35 anos, quiser se aposentar hoje, tendo 53 de idade, ele se aposenta em si, de fator previdenciário. Então, o que o governo fez? Se você quiser uma aposentadoria integral ou 100% dessa média, em vez de você ganhar 60%, você pode ganhar 100, espera um pouco mais, some os pontos que você vai levar. Mas nunca se botou idade mínima. Isso é importantíssimo dizer. Por isso que o governo Dilma, ali naquele momento, poderia ter, com aquela alavancagem, tentado criar um novo diálogo sobre previdência e talvez pudesse avançar em algumas reformas. Porque hoje, em tese, se poderia se aposentar, por exemplo, o homem com 51 anos. Pode. 35 de contribuição, começa a contribuir aos 16. Perfeito. Dá para aposentar. Vai ganhar 50%. Vai ganhar menos. Isso. Perfeito. Não há imposição de idade mínima. Agora, passando para 65, o cidadão perde 14 anos só nessa mudança da regra. Então, veja, o Vitor, quando começou o Conabu e o programa, ele falou em três aposentadorias. Se colocar a idade mínima, nós vamos ter só uma, que é a aposentadoria por idade. Nós temos que saber se é essa a opção. Por isso que daria para se dizer, doutor Dyson, que a simples criação de um novo modelo previdenciário não resolveria o problema, teria que se combater fraudes, por exemplo. Fraudes. Mas vamos lá. A simples criação de um novo modelo, Marcelo. Veja, nós, desde o início da Constituição, a Lei nº 8.213 é de 91, que foi a que regulamentou a Constituição. Em 93 se iniciou uma reforma profunda nela, que vai ser resolvida em 95, com a primeira grande reforma do Fernando Henrique. Ou seja, a lei nem tinha chegado ainda, não tinha nem amadurecido, já estava se reformando ela. O que o Marcelo quer? Vamos sim disso aqui, vamos começar um outro sistema? Sim, para quem? Para quem está entrando hoje no mercado de trabalho? Bom, como é que nós vamos projetar isso? O déficit vai continuar. O que está hoje, o suposto déficit, ele continua vindo, está te empurrando. Então, nós temos que pensar. É um sistema novo? E esse sistema vai projetar que relação com o trabalhador, com o empresário, com a forma de contribuição, como é que nós queremos esse sistema? Vamos ter só aposentadoria por idade? Não vamos ter aposentadoria especial por tempo de contribuição? Então, é difícil, Marcelo, nós termos um sistema que não contemple tudo isso. Estabelecer aposentadoria por idade, hoje, basicamente, seria uma ruptura inviável, porque quem iniciou a trabalhar lá em 84, por exemplo, vai sair o prejuízo. Não tem como estar na mesma regra hoje, de forma justa, pelo menos. Juliano, veja, a Constituição de 88 garantia aposentadoria proporcional para o homem e para a mulher. A mulher aos 25 anos de trabalho, o homem aos 30. Isso não tem mais. Acabou a aposentadoria proporcional. Ninguém sentiu. Por quê? Porque a transitoriedade da regra, a forma como ela foi sendo carregada para dentro da sociedade, para o impor 30 anos de trabalho, no mínimo, e 35 mulher e homem, ela foi relativamente palatável. Ela não foi aguda. Ela não teve uma ruptura profunda. O governo deveria também trabalhar com essa lógica. Este governo e todos que passaram. E tem feito isso. Só que, às vezes, com menos intensidade. Nós tivemos uma profunda reforma nas pensões. Nós só temos pensões vitalícias hoje para mulheres com mais de 44 anos ou homens com mais de 44 anos. As jovens viúvas com 21 anos de idade têm 2, 3 anos de pensão. E isso é uma mudança de pouco tempo, do ano passado. Sim, nós temos um ano de amadurecimento disso. Mas veja, quanto tempo nós demoramos para transformar isso. Mas aí, o que o governo fez? Ele começou a plantar na sociedade, no inconsciente coletivo, nessa visão junguiana que a gente tem que formar o inconsciente para consolidar o que se quer transformar para dizer que as jovens viúvas estão se coletando do Estado. Nós temos problemas muito maiores que as jovens viúvas. Tu falasse do quê? Fiscalização e sonegação. Como é que nós vamos combater isso? Fala-se que a Zelote vale uma Petrobras. A Operação Zelotes, que é nada mais, nada menos do que comprar votos de pessoas que decidem num conselho de administração federal, tratando de questões tributárias, contributivas e contribuições sociais, vale uma Petrobras. São 170 bilhões de reais. É praticamente o déficit da Previdência. E isso tem que ser atacado. Os grandes devedores, desvirtuações na legislação que ocorre com aposentadorias especiais, que hoje é mínima, não representa 3% das concessões dos sistemas. E outra desvirtuação, que é o auxílio-doença. O Estado hoje, a Previdência, concede em torno de 1 milhão e 200 mil benefícios ano de auxílio-doença. Óbvio que ele é de pequena, média duração. Mas 1 milhão e meio de benefícios de pessoas doentes é um problema. A sociedade está adoecendo, então. A filantropia chega a ser um dreno importante aí que deva ser revisto? É delicado, porque a filantropia cumpre um papel social deveras profundo, principalmente em lugares que, óbvio que nós pegarmos aqui os grandes centros metropolitanos que têm filantropia, talvez até possa ver abuso diante da grandiosidade que eles apresentam. Sem citar nomes, a gente às vezes vê grandes hospitais que são privados que têm uma relação de filantropia sem dar uma contrapartida devida. Eu acho que não é esse o maior problema. A filantropia tem problema, sim, mas ela poderia ser tratada de uma outra ordem, ter maior fiscalização. E veja, nós cometemos alguns erros. O governo Lula criou a Receita Federal do Brasil e tirou a fiscalização previdenciária, que é onde vai se tratar essa filantropia ou da Seguridade Social, e jogou para dentro da fazenda. Hoje, todo mundo se preocupa com o imposto de renda, imposto de importação, outros impostos, mas não se preocupam com o custeio da Seguridade Social. Sucatearam essa secretaria que era eficiente. Tinha problemas, claro, mas por que não se manteve esses eixos deslocados e se aprimorou ambas para que tenha uma fiscalização mais precisa? os interesses podem ser outros, de não ter uma fiscalização eficiente. Bom, mas aí nós temos que combater isso, entende? Do ponto de vista que o Marcelo falou, talvez seja uma sangria o excesso da filantropia. E se nós temos uma Previdência superavitária, como fazer para reequilibrar essas finanças? Por exemplo, esse ano, o governo está estimando em mais de 130 bilhões o rombo da Previdência. Individualmente, é quase que impossível você dizer que é 130 bilhões. talvez seja acumulado, porque a despesa da Previdência em termos de benefício... Considerando a saúde, então... Sim, não, aí é claro, assistência social de forma geral, mas a Previdência, o pagamento de aposentados não pode chegar a isso. Claro que não, não é, mas veja como isso impacta, porque nós estamos falando de Previdência, entende? E a gente absorve isso como sendo verdadeiro. Então, não é bem assim. O conjunto de investimentos... Há controvérsia. Claro, não, é o conjunto de investimentos e o conjunto de... de ter aberto mão de determinadas contribuições, reduzindo a sua captação econômica, é que gerou rombo. Não é porque... Não é só a economia ter diminuído. Houve uma diminuição também do percentual cobrado nas alíquotas de contribuições sociais e essas contribuições preservam o programa de pleno emprego. Então, é o que eu disse. Às vezes, será que é tão válido você gastar 50 mil reais para garantir um posto de trabalho ou será que não é melhor você garantir outras condições e gerar, a partir do Estado, fomento com esse 1, 2, 5, 10, 50 bilhões, fomento em empresas que usem mão de obra e você retire do mercado informal pessoas e o formalize nessa mão de obra, que foi o que motivou o início do governo Lula, porque nós estávamos numa ascensão econômica. Então, nós também temos que ver essa condição. Onde nós vamos alocar isso? Se chegarmos a um ponto de ter novamente e vamos conseguir isso em algum momento, crescimento econômico, emprego abrangendo a maior quantidade de pessoas na sociedade, quer dizer, um pleno emprego como se chegou a cogitar há pouco tempo atrás, a arrecadação maior, a Previdência também vai se resolver por conta. Não é... Eu fico pensando, estabelece um déficit da Previdência, mas em cima de qual cenário? Do cenário de crise ou de bonança? E se vem a bonança depois da crise, vamos devolver benefícios ou aí vai para a vala comum? Veja como é interessante. Dentro disso também a bonança, ela não mascara toda a situação, não é falta de gestão, excesso de incompetência nesse negócio todo? Também, mas veja, o Juliano, quando ele traça a ideia, ele está traçando num processo de opulência. Se nós pegarmos o Plano Cruzado, era o ministro Waldir Pires, quando o Waldir Pires saiu do Plano Cruzado e se elegeu governador na Bahia, ele sai dizendo assim, acabei com o déficit da Previdência. Isso eu estou falando lá de 1986, 7, 8. Se nós lembrarmos, no meio do segundo mandato do Lula, todo mundo estava atacando a Previdência. O que o Lula disse? Nós não temos déficit, nós estamos em pleno emprego. Ora, o que nós vemos? Que quando há uma capacidade econômica de desenvolvimento, ocupação de mão de obra, você cresce a receita previdenciária. Esses 10 milhões de trabalhadores que deixaram de trabalhar a uma renda média de 1 milhão, 1.500 reais por mês, eles estão deixando de fomentar lá de 8 a 10% ao mês de contribuição previdenciária. Então, obviamente que há um déficit. Também pelo deslocamento de mão de obra. Também pela não atuação da economia no sistema capitalista. E a gente sabe que o capitalismo é cíclico. Ele vai, a tendência de que a gente vá num processo de depressão. Esse processo pode ser mais rápido ou menos rápido no que tanja a retomada da economia e com isso se estabiliza. Agora, aí a Gladys traz uma afirmação interessantíssima. Não é que falte planejamento. É que quando tem dinheiro na Previdência, você cria DRU, você cria receita, você tira dinheiro para botar lá no DNOS para criar Itaipu, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói. Então, esses dinheiros são dragados da Previdência e segundo o senador Paim, o estudo que ele tem de 60 para cá, de 1960 para cá, o que há desse dinheiro dragado representa 4 trilhões e meio de reais. Dois orçamentos e meio da União. Óbvio que ninguém vai cobrar isso, mas isso tudo foi para investimento da sociedade. Foi jogado em saneamento básico, em estrada, em hidrovias, em ferrovias, naquilo em que se fez, mas, infelizmente, a gestão do capitalismo acabou deteriorando ela. Não deveria ser extinta nesse momento? Quer dizer, essa desvinculação da receita da União, da questão previdenciária, esses 20% que a União pode pegar lá da Previdência para resolver problemas de caixa, deveria acabar? Se o Jucá não tivesse caído, eu te dizia que você estava querendo derrubar o Jucá. Desconfinido. Não seria em mau tempo, né? Hoje, o governo não faz gestão se não tiver a DRU. Hoje. Agora, no momento que você tiver uma estabilidade econômica, você pode acabar com a DRU, tanto que a Dilma queria passar para 30. O Temer já disse que 30 era muito, 25 e a CPMF era um bom negócio. Mas ele não tem. Hoje, o governo não vive sem a DRU. É uma distorção do sistema completamente anômala. Os doutrinadores na área, o professor Wagner Balera, que é um dos pensadores na área da contribuição previdenciária, ele é um dos maiores críticos da DRU, exatamente porque ela tem um desvio de finalidade. Se você deixar os 70 bi ou os 140 bi que se tira da seguridade e investir nele e, ao contrário de distinguir o Ministério da Previdência, criasse o Ministério da Seguridade Social, vocês podem ter certeza que esse ministro seria o potencial candidato à presidência da República de qualquer governo. Gerir 800 bilhões de reais com saúde, assistência social e previdência, você elege qualquer um. Getúlio Vargas dizia isso em 1945, quando ele criou a CLT, ele tentou aglutinar os movimentos sociais e disse assim, agora nós vamos criar a unificação da Previdência. Imagina você ter trabalhador na mão e Previdência do outro lado, você tem a área ativa e inativa, você tem 30%, 40% da população envolvida nisso. Doutor Dyson, já que o senhor falou nessa questão da área ativa e inativa, essa relação entre quem contribui e quem sai do mercado de trabalho e se aposenta, a idade mínima ela é prevista porque existe um envelhecimento da população, os dados demográficos indicam isso. A população jovem hoje, e há uma tendência de envelhecimento geral da sociedade, então, quer dizer, vai ter menos gente entrando daqui a um tempo, menos gente entrando no mercado de trabalho, mais gente teoricamente aposentada. Essa equação, como ela é levada em conta quando se pensa numa reforma da Previdência? Essa equação é o discurso do governo. É exatamente isso que o governo diz. Olha, como eu tenho menos gente contribuindo e menos empresas contribuindo, essa soma dá menor. Então, esta leitura é o discurso do déficit da Previdência. Então, nós temos que quebrar essa leitura. Vai tornar a Previdência inviável. Isso, nós temos que quebrar essa leitura. Por quê? Mas não é um fato, doutor, esse... É um fato. É um fato. É um fato. Mas é um fato também que nós criamos a Seguridade Social exatamente para poder ter dinheiro para alocar recursos É um fato que desconsidera que o dinheiro da loteria vai para a Previdência, parte dele, e os jogos de futebol também. Perfeito. Agora que estão querendo instituir jogos de azar e tal, que eu sou radicalmente contra, mas aí também por uma discussão não religiosa, mas filosófica. Mas o que acontece? O Vitor está trazendo para nós esse patamar, essa lógica. Só que a Constituição de 88 acabou com essa lógica. Esse pacto intergeracional se dá exatamente por quê? Quando ele vai dizer que a Previdência é um pacto intergeracional, é o pessoal que está entrando. Porque nós tínhamos, na época que fizemos o discurso do pacto intergeracional, nós tínhamos mais gente entrando no mercado de trabalho, nós tínhamos uma mão de obra ascendente a ser ocupada e interessava para o governo ter esse discurso. Agora o governo diz que esse pacto intergeracional não pode ser tratado assim, porque nós temos menos gente entrando no mercado de trabalho. Bom, mas então, para aí, só um pouquinho. Então, há um erro de discurso. Por quê? A Gladys nos comentou. Será que não é gestão? Também é, mas é... O grande problema é que você tem. uma vazão de dinheiro deste sistema para cobrir déficit fiscal, que não é papel do dinheiro da Seguridade Social. Então, enquanto nós não tivermos consciência que esse dinheiro... E vejam, o governo também já diz assim, nós não temos mais ser verba carimbada. O que eles estão dizendo com isso? Olha, o dinheiro da Previdência tem que vir para o fisco. Não é à toa que jogaram toda a parte da Previdência que pensa a exceção do pagamento de benefícios que voltou lá para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Toda ela foi para a fazenda. Por que será? Por que que o... Acabou com o Ministério da Previdência, que é uma estrutura extremamente enxuta diante da realidade dela e extremamente eficaz diante da realidade do Brasil? A gente sabe que tem problema nas agências, tem agência com um servidor trabalhando. A gente sabe disso. Mas, para o Brasil, a estrutura montada ela tinha uma eficácia extremamente grande. Aí você coloca quem pensa como vai aplicar a lei, como é que vai fazer o dinheiro, qual é o benefício que vai conceder ficar dentro da fazenda quando não tiver dinheiro. Eu não pago. Aí eu começo a ter um pensamento restritivo do direito. E aí você desloca toda essa discussão para dentro do Poder Judiciário e aí o Marcelo está sucateado, tem gabinetes, o Brasil tem juízes com 25 mil processos para julgar que não tem condições de dar vazão a toda essa demanda. Então, isso tudo é um jogo que ele se engrena com uma única lógica de contenção do gasto dessa matéria previdenciária, da Seguridade Social para colocar em outras fontes. Marcelo, eu vou pedir, eu te passo a palavra no segundo bloco, pode ser? O Frente a Frente faz um breve intervalo, já voltamos. Frente a Frente está de volta, hoje conversando com o advogado Dyson Portanova sobre a reforma da Previdência. O presidente interino, doutor Dyson, o Michel Temer, ele tem afirmado que as reformas, especialmente no caso, nós estamos falando da Previdência, que ele vai propor, não vão mexer em direitos adquiridos. Mas isso, obviamente, penso eu e os colegas, às vezes não significa que elas irão poupar os que já estão no mercado de trabalho. Eu fico com pena que ele não vai mexer em direitos adquiridos, tira mercado de trabalho. Não, brincadeira. Mas a gente tem que dar uma quebrada, de vez em quando, porque o tema é muito tenso. Veja, nós temos que ter uma distinção muito clara do que é direito adquirido, o que é expectativa de direito ou direito em formação e o que é o direito no seu contexto. Direito adquirido para o conceito previdenciário e pela posição adotada numa visão extremamente seca do Supremo Tribunal Federal. Direito adquirido é para aquela pessoa que tem todos os requisitos legais para se aposentar. Então, se eu tiver, o que o Michel Temer está dizendo? O trabalhador que tiver 35 anos e quiser se aposentar com o fator previdenciário vai poder, mesmo que eu coloque a idade mínima com 65. Agora, aquele que tiver 34 anos, 11 meses e 29 dias e eu aprovei hoje, ele já não vai ter o direito, vai ter que complementar a idade mínima. Inclusive, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem dito que uma reforma que só afete novos trabalhadores vai ser uma má solução. Bateu de frente com o Paulinho. Ele falou isso de manhã, o Paulinho de tarde disse o quê? Nós não aceitamos esse tipo de coisa. para você dizer que mesmo os apoiadores do governo interino estão com todo o problema no colo. O Paulinho tem na mão um sindicato de aposentados que é o Sindicato Nacional de Aposentados que tem um milhão e meio de filiados. Ele não vai jogar isso aí fora. Então, voltando ao direito adquirido e o que é o direito adquirido. Os servidores públicos com a emenda constitucional número 20, de 98, sofreram exatamente isso. O Fernando Henrique disse que não ia mexer em direito adquirido. Não mexeu. Só que o trabalhador que tinha 34 anos, 11 meses e 29 dias teve que implementar os 60 anos de idade e o tempo de contribuição mínimo de 35 anos. Então, se ele tinha 55 anos, ele teve que trabalhar mais cinco anos, independente das circunstâncias. Óbvio que aí, a partir do debate, se teve uma norma transitória, mais ou menos parecida com a Fórmula 85-95. Para cada ano a mais que você tem no tempo de contribuição, então, se eu tivesse 36, 37, 38, eu baixava um, dois ou três na idade e podia me aposentar. Então, esses elementos de transição, por mais que o governo Temer diga que vá respeitar direito adquirido, ele não tem como não respeitar direito adquirido, até porque, se não fizesse isso, o Supremo ia mandar ele retificar o ato. O problema todo está nesse embate entre Meirelles e Paulinho da Força, ou o capital e o trabalho. Vamos saber o resultado disso daqui a algumas semanas. É, não, e o que é interessante é que o antagonismo, mesmo num governo supostamente de coalizão, ainda conflita capital e trabalho. E por que que... São duas correntes praticamente impraticáveis isoladamente. não tem como fazer uma proposta de reforma da previdência que preveja somente aqueles que vierem a entrar no mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, tu tem que respeitar aqueles que já estão. Isso. Que precisam da transição, né? Esse respeitar que já estão é que, para o nosso público, respeitar quem já está ou ali está incorporando dia a dia o direito e ele tem que esperar 35 anos, o que que o governo vai ter que fazer? Ele vai dizer o seguinte, eu vou ter que arranjar um ponto médio. O que que se fala em Brasília? O que que se ouve? 17 anos e meio e 15 anos. Mulher e homem. Por quê? Porque é 35. Então, quem tem mais de 17 anos e meio, nós vamos respeitar esse espaço e vamos criar uma norma transitória para este universo. quem tem menos de 17 anos e meio ou de 15 anos, como no caso da mulher, que ela se aposentaria com 30, vamos criar uma nova regra e aí vamos estabelecer a idade mínima. Então, seja, vai doer. Vai doer. O senhor acha que nos atuais termos que o governo em transitório vem falando da reforma, ela passa? Não. Não passa. Por isso que eu fiz a brincadeira do bode na sala. Eu acho que tem, vai, e não, esse é um bode, a idade mínima é um bode. Porque eu imagino, imagina assim, você pegar toda, nós temos hoje um milhão e meio de trabalhadores na área da saúde. É a melhor opção, a idade mínima? Não, não, para o Brasil não. Mas veja, nós temos um milhão e meio de trabalhadores na área da saúde. Se você colocar, partindo da ideia da idade mínima, que ela vai incidir na aposentadoria especial e ela vai ter que incidir, um milhão e meio de trabalhadores vão ser potenciais movimentos de conflito com o governo interino. Então, não vai, ele vai jogar uma outra, talvez ele diminua o prazo de transição, dessa fórmula 85-95 até chegarmos a 90-100. Talvez se estabeleça a aposentadoria por idade, como diz, para quem tem menos de 15 anos ou menos de 17 anos e meio, mulher e homem. Então, é meio complicado, mas você vai ter que, vai ter um segmento que vai sofrer a... igualar a idade da aposentadoria da mulher e do homem é uma alternativa, porque a mulher se aposenta antes e, na média, vive mais que o homem. Esse tem sido o argumento. Mas seria uma solução? Não. Também não é bem assim a situação, como também na idade mínima... A prática não é bem assim. É, nós estamos assim. Hoje, hoje, se você pegar os estudiosos, pegar o PNAD, mas pegar os estudiosos da área de ocupação de mercado de trabalho, na crise, quem é que perde primeiramente emprego? Mulher negra, homem negro e mulher branca. Então, a desocupação, em tese, ela agride exatamente as minorias que têm, em tese, menos proteção social. Então, a mulher é quem mais sofre com a desagregação de mão de obra. Segundo aspecto, quem é que tem mais dificuldade de ocupar cargos de nível médio, intermediário, alto, impostos estratégicos? Vide o Ministério do Temer. São as mulheres. A mulher, ela sempre está na atuação intermediária ou abaixo disso com uma mão de obra, às vezes, com uma melhor condição, inclusive, ocupando hoje a mão de obra da Constituição Civil. E não há como igualizar, homem e mulher porque a natureza da mulher é diferente. Ela não tem ocupação, tem determinados setores de produtividade que ela não ocupa. Tem determinados momentos que a mulher não consegue acender o mercado de trabalho e ainda temos a dupla jornada porque nós continuamos vivendo uma sociedade machista. Nós tínhamos falado no primeiro bloco sobre, eu até tinha lhe perguntado sobre a questão das fraudes. Qual é a fatia das fraudes nesse rombo todo da Previdência, doutor André? Depois da informatização, o sistema de informática dificultou muito a fraude. Então, a fraude, você necessita muito mais do que ter um corrupto e um corruptor. Você tem que corromper o sistema. Então, é muito difícil. Isso do ponto de vista analisando os benefícios previdenciários. Não que não exista. Nós vemos vários setores no Brasil, por exemplo, de vereadores se mantendo com cargo eletivo porque conseguem benefícios de Bolsa Família ou de benefício do LOAS, que é a lei orgânica de assistência social, que é o benefício de prestação continuada, ou, às vezes, médicos que se elegem porque ajudam as pessoas a terem um auxílio-doença. Então, às vezes, esse critério subjetivo é que vai gerar fraude com relação ao benefício. Esse é um dos aspectos que diminuiu substancialmente, não só com o agendamento, com a informatização, com a qualificação dos servidores, que ainda é precário, e vai ficar mais precário ainda com esse deslocamento do Ministério da Previdência e INSS e o controle disso. Aí, nós temos que ir para o outro lado e tem a fraude de contribuições e do financiamento da Previdência Social. Hoje, o maior embate que tem o senador Paim, eu vou de novo citar ele aqui, é com relação à terceirização. Hoje, o mote é a terceirização. E, por quê? Pouca gente, eu participei de três audiências públicas, uma aqui no Rio Grande do Sul, uma em São Paulo e outra na Bahia, pouca gente fala do reflexo da terceirização de mão de obra na Previdência Social. Se nós pegarmos hoje a maior dificuldade do trabalhador em reconhecer a sua atividade ou as suas contribuições, se dá a empresa terceirizada. Por quê? A empresa terceirizada fecha, tranca a chavezinha, vai embora e ninguém mais acha. E a responsabilidade do tomador de serviço é mínima. Então, nós temos empresas que muitas vezes trabalham dentro da Petrobras, trabalhando igual a um trabalhador finalístico da Petrobras, com agente insalubre e não tem contribuição, não tem PPP, não tem laudo para esse trabalhador, ele não se aposenta. Por quê? Porque não houve a contribuição. Ao não haver a contribuição, nós temos uma fraude que é muito mais perigosa que esta fraude da contribuição. Então, se há um déficit, há um déficit também porque existe esse tipo de fraude, Marcelo. E esse tipo de fraude hoje é muito mais fácil, eu vou repetir, a Operação Zelotes mostra exatamente isso. Esse tipo de fraude atinge exatamente essas contribuições de matizes sociais que envolvem a proteção de benefícios previdenciários, de lojas, de saúde, assistência em si. Então, tudo isso tem que ser combatido. Agora, como é que vai se combater se nós tivermos o Estado desorganizado? Vou dar de novo o exemplo. Nós tiramos a receita previdenciária, jogamos para a receita fazendária e descaracterizamos um pouco da natureza dos fiscais. Agora, extinguimos o Ministério da Previdência, desorganizamos um pouco daquilo que é organizado pelo INSS na concessão do benefício, na fiscalização e no controle dessa gestão de benefícios. Isso é perigoso porque daqui a pouco nós já temos o problema dos peritos que são muito menos do que exigido. Estamos delegando para o SUS poder fazer a perícia. Quem vai controlar o médico do SUS vai fazer essa perícia? O médico do SUS vai estar qualificado para distinguir o que é uma doença que incapacita para o trabalho com os agentes biopsicos sociais desse trabalhador, diferente do perito? Eu creio que não. Esse médico, por mais qualidade que ele tenha, ele é um clínico geral e não está preparado para distinguir a doença da doença incapacitante. E é um abismo. O Marcelo que está lá no tribunal quando vê as notícias, o maior problema que existe no tribunal hoje são as caracterizações de doenças que sejam incapacitantes ou não. Vou dar um exemplo que está na ponta Recentemente, até fiz uma matéria. Fiz um trabalho sobre isso. Então, veja. Pega a AIDS. A AIDS hoje incapacita ou não para o trabalho? Hoje, nós vamos dizer não. Não. Em si, não. Eu tenho que examinar o paciente para saber se ele está incapaz. Efetivamente está incapaz. Porque hoje, os coquetéis... Às vezes, é temporária a incapacidade. Não, mas os coquetéis hoje garantem uma condição normal. Se não houver excesso por esse trabalhador, ele vai trabalhar até os 60 anos de idade. Mas, mediante um coquetel de drogas... Mas, será que o asmático não tem mais problema que o trabalhador que está com a AIDS? Será que o trabalhador que está com síndrome de turno do carpe, que hoje é uma doença silenciosa, que demoramos 10 anos para aprender sobre ela e identificar? Essas doenças autoimunes que a gente não encontra. Então, tem que ter uma certa qualidade também no controle do que vai se dar em termos de gestão previdenciária. Isso é fundamental. Se nós não tivermos esta consciência e fazermos desta gestão e da previdência como um todo, aí vou puxar a Seguridade Social, como um programa e um projeto de Estado. E não do governo que está entrando ou que está saindo. O senhor acha que o Fernando Henrique não conseguiu, Lula, Dilma, o senhor acha que o presidente Michel Temer pode conseguir? O senhor comentava antes sobre a presidente Dilma que perdeu a oportunidade talvez única de fazer, tinha apoio para isso. O senhor acha que Michel Temer tem? Que agora vai? No governo de transição, sem muito respaldo público... É opinião. É que a gente... A literatura do Brasil é muito diversa. Nós podemos pegar gente e dizer que ele pode fazer assim em 15 dias. Então, já devia ter feito. Eu tenho acompanhado a imprensa e a gente vê assim, que todo mundo ainda, e a imprensa em geral, está dizendo assim, quando é que vem? Estamos precisando do toque de Midas. Eu acho que não tem. Não tem como você resolver um problema que é crônico na sociedade. Um pouco de falácia. É, não, é que ele é vendido como o velho salvador da prática. Nós precisamos nos agarrar em alguém para dizer o seguinte, vai mudar. A Dilma, em 2013, com todo o embate que ela sofreu, ela saiu sólida. É incrível. E aí, a partir dali, com todos os... Quem foi para a rua, criticou, bateu, o que ela disse? Vamos sentar e vamos dialogar. Bom, ela dialogou com quem? Ela parou no diálogo. Ela não efetivou o diálogo. Se ela tivesse feito... Nós talvez sequer estaríamos discutindo isso. Talvez nós estivéssemos discutindo aqui que passou uma reforma tributária mais equilibrada, que, por exemplo, taxação de grandes fortunas que todo mundo fala. Eu estava fazendo uma palestra na CTB, eu falava para vocês antes, fui fazer uma palestra, eu falei assim, quem é que pensa em taxar herança? Nos Estados Unidos, a herança é taxada em 40%. É, é verdade. Nós, é 6%, e é um absurdo. E é um absurdo. Mas houve um aumento no imposto na transmissão no ITB, e aumentou aqui no Estado, no Brasil inteiro, praticamente, teve já um acréscimo em comparação do que se pagava para fazer uma transmissão. Mas, Juliano, por que nós nos apegamos tanto à herança? Nós temos essa cultura europeia, de quem veio de lá foragido, fugido da guerra, etc. Então, nós temos que ter uma raiz de proteção que é a herança. Mas nós temos que fazer uma crítica com relação a isso. Os países modernos, todos, taxam herança e, em média, acima de 15%, 20%. Nós não temos que continuar com esse apego material. Se nós queremos uma sociedade moderna, em que o Estado esteja presente, que tenha segurança pública, que tenha Estado na saúde, que tenha Estado na educação, nós queremos tudo isso, fiscalizamos mal e ainda gerimos mal. Mas, diante de tudo que já se falou aqui hoje, o senhor seria favorável à reforma da Previdência nos modos que o governo está querendo? O que deveria mudar ou não se vota nada? Se mantém como está e está bom a lei 85, 95? E, complementando a pergunta do Juliano, seria uma imposição do mercado? Aí é complicado, porque no mercado... Esse fantasma mercado eu não conheço muito bem, tá? Mas eu acho que é muito mais do que isso. mas a gente até volta. Mas eu quero pegar a tua questão. Essa reforma, ela é não só necessária, eu quero pegar o que tu falasse, que quando o Marcelo perguntou eu tentei prestar atenção nele. Tu dizes que... Precisa mudar no momento ou está bom como está a lei 85? Ela não está boa como está. Vou te dar um exemplo, sim, muito tranquilo. Se você for fora dos eixos metropolitanos, o acesso às aposentadorias por idade, ele cai de 20% para 6%. Então, não está bom. Para determinados setores, não está vindo o acesso à proteção social. No eixo metropolitano, nós temos uma proteção muito ampla, em especial dos benefícios por incapacidade. Ou seja, o nosso trabalhador, porque ele tem menor qualificação, porque ele tem menor condição de trabalho, como ele tem um ambiente mais agressivo, ele está adoecendo mais. Consequentemente, está saindo mais caro para a Previdência. Então, nós temos que constatar isso. Quando eu falo que se trata de um milhão e meio de benefícios, isso é um absurdo. Porque nós temos hoje 40 milhões de mão de obra alocada, isso representa 3% da mão de obra doente no Brasil. Fora os já incapazes, mas 13%. Então, a reforma, ela é necessária, ela tem que ser gradual, ela não precisa ser radical. Podemos até dizer o seguinte, bom, nós vamos fazer uma reforma para daqui a 40 anos para quem está entrando no mercado de trabalho. Esta é uma. Nós vamos discutir, mas nós não vamos discutir isso em cima da perna em 30 dias. Isso nós vamos chamar quem? Vamos chamar centrais sindicais, vamos chamar o empresariado, vamos chamar o governo, vamos chamar setores como OAB, CNBB, entidades civis, vamos pegar a Associação Brasileira de Imprensa, vamos chamar a IMB e vamos discutir o que cabe nesse pacto social para um Estado mais eficiente, para um Estado melhor. Muito bem, nós temos um outro público que está nesse início, nesse início, meio, quase fim de regime. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos simplesmente impor idade mínima para esse trabalhador, como fizeram com os servidores, eu acho equivocado. Porque esse trabalhador não vai ter condições em determinados locais, vamos pegar os 65 anos, nós temos média de 74 anos, mas a média indica que em alguns lugares se morrem, se morrem em média com 52, 56 anos de idade. Então, essa pessoa jamais teria previdência, o mais que ela teria seria uma assistência social. Ela teria apenas o direito de contribuir. Exatamente. É que o Brasil é muito grande para a gente, por exemplo, pegar o exemplo da França, que agora está sofrendo uma reforma, o movimento sindical francês parou a França por dois dias por causa de uma flexibilização nas relações de trabalho. Uma. Imagina se fosse aqui. Não, é profunda, mas era um item da reforma. pararam a França. Entende? Então, nós temos que entender que essa disputa entre capital e trabalho, ela se acende quanto mais da necessidade que o trabalhador tem de um Estado presente. Mas a senhora acabou não dando a sua opinião. O que pode acontecer? Vai haver uma reforma mínima que seja? Vai. Essa sim. Tem corrente de economistas aí que estão dizendo que a sociedade brasileira não tem que exigir de um governo de transição que faça as reformas profundas, históricas, que não foram feitas, que ele tem que cuidar e de retomar de questões. Aí vem o mercado que o Marcelo falou agora. Vamos então. Eu acho que vai ter reforma. Eu acho que, por exemplo, a pensão, ela foi fixada agora que o tempo de duração da pensão vai ser variável. Eu acho que, por exemplo, o governo vai dizer o seguinte, olha, pensão só para quem necessitar vai ter que provar dependência econômica. Por exemplo, eu estou lá, o Marcelo está vivendo muito bem como jornalista, aí casou com uma desembargadora do tribunal, a desembargadora faleceu. O Marcelo precisa dessa pensão ou o contrário, o Marcelo está casado com a desembargadora, ganhou um salário mínimo com o jornalista, essa profissão árdua que mal pagam, aí o Marcelo falece, a desembargadora que ganha lá seus 28, 30 mil reais por mês, precisa desse benefício, esta reforma eu acho que vai acontecer. Talvez ela não aconteça da manhã para a noite, mas ela vai ser lançada e vai acontecer. Não está nem em discussão algo nesse sentido, na verdade. Então, isso é uma... Mas eu estou pegando esse exemplo, para vocês verem como, ó, isso aí eu até aceito. A sociedade aceitou muito bem as jovens viúvas e vai aceitar muito bem isso, porque ela acha que não tem que arcar com duas pensões. Nós já vimos que os deputados tentaram passar um projeto de aposentar-se integralmente com dois mandatos e o que a sociedade fez? Foi lá e disse, não, chega, essa gandaia não quer mais. Então, algumas gandaias que também tem no sistema, elas vão ser retificadas. Deixa eu só seguir, Marcelo, porque senão a gente vai perder o fim da meada. Depois a Glória vai dizer, viu, não responde as minhas perguntas. Então, reformas vão ocorrer. Vai incidir, por exemplo, nos benefícios assistenciais. Acho que eles vão mexer no LOS. Benefício de prestação continuada não vai mais estar vinculado ao salário mínimo. Eles vão fixar lá 70% do valor. A ideia é que nem o benefício previdenciário, de uma forma geral, esteja. Aí, taticamente, esse é um problema. Eles têm taticamente uma saída. Já está desvinculado, na verdade, aquele que ganha acima de salário mínimo não tem correção pelo salário mínimo, né? Por quê? Na Previdência. Então, vamos lá. Só aquele que tem o mínimo necessário. Juliano, por que acontece isso? O aposentado que ganha acima do salário mínimo não ganha o quê? O ganho real do salário mínimo. Então, o que o governo vai fazer? O ganho real só se aplica para o trabalhador ativo. Não é inconstitucional. Vai manter o salário mínimo sem o ganho real, só que aí eles vão ter que desqualificar e nós vamos ter de novo o que nós já tivemos lá na década de 80, 90, quando o pré-color, que nós tínhamos salário mínimo de referência e o piso nacional de salário. Então, nós vamos, de novo, criar essa figuração no âmbito da Previdência. Terceiro aspecto que eu acho que vai ser mudado, e aí é um tópico que não está falado, mas eu acho que eles vão mudar, que é com relação às aposentadorias especiais. O governo não trata disso, não ataca isso, porque ela é pequena, mas ela ainda é um calo, uma pedrinha no sapato do governo. E o quarto aspecto que eu acho também é preponderante que o governo vai trabalhar são os benefícios por incapacidade. De todos esses pontos que nós discutimos até agora no programa, doutor Daição, qual seria a reforma ideal para o espectador ter uma... Em nível de Brasil... Impossível, né? É, em nível de Brasil, acho que nós teremos, por exemplo, a ampliação de uma proteção social que é necessária em determinados segmentos, que são aqueles que perdem mão de obra. Acho que o governo, dentro da ideia do governo, o ideal é estabelecer uma idade mínima, porque a pretensão futura, já com a criação do Fundo Press, porque nós nem falamos de servidores públicos, né? Hoje o servidor que entra não ganha mais do que o teto da Previdência, na integralidade. O resto ele tem que contribuir num fundo. Então o governo quer criar a possibilidade de normatizar que o trabalhador que vier a entrar no mercado de trabalho ou que já está no mercado de trabalho vai se confundir com o servidor público de todas as ordens, tanto município, Estado, União e Distrito Federal, e vai se criar um grande sistema de previdência social com os servidores públicos. Essa é a minha visão. Então a reforma, para mim, passaria por aí diante do que o governo Fernando Henrique já fez, do que esse governo, do que o próprio governo Dilma já fez com a criação do Fundo Press, e com o que os governos estaduais estão fazendo, como fez o Sartori aqui com a criação do Fundo. Então os novos servidores talvez caiam todos na vala da Previdência Social, o Estado vai contribuir com uma parcela e o trabalhador também para a Previdência Social e vai garantir o teto previdenciário e aí se ampliar, ampliando essa base contributiva, você amplia o fundo previdenciário ou a receita que você tem. Aí você sai de um universo de 30, 40 milhões de trabalhadores ativos que estão contribuindo para este sistema para passar para 50 milhões de trabalhadores e que você tem um aporte financeiro que daria um suporte para essa máquina e aí você poderia gerenciar melhor os benefícios. Então a transformação também, ao meu ver, se dará nesse sentido e aí virá com o tempo, acho que não agora, mas agora ela vai ser gerida, ela vai ser embrionária, a idade mínima, mas virá uma idade mínima também majorando para os servidores que hoje tem 60 anos para aposentadoria por idade de 55, homem e mulher, para 62, 57, ou 63, 58 e gradativamente ampliando isso. Essa seria dentro do ideal para tentar acomodar as melancias no andar da carruagem, para não ser tão agressivo ao trabalhador e também não dar um ônus tão grande que todo mundo amanhã queira se aposentar. Porque, na verdade, não temos idade mínima hoje, mas existe a lei 85, 95 que implantada ela vai estabelecer a idade mínima, com o tempo ela estabelece e a idade mínima dela é 65 anos. É a soma, para se chegar aos 90, 100, seria esse o teto? Isso, o limite seria 90, 100 em 2022. Você teria, passando a contribuir a partir dos 16, ter que trabalhar pelo menos até os 65 anos, quer dizer, dar na mesma. Mas veja, o que a fórmula 85, 95 tem de bom? Se eu comecei a trabalhar com 14 anos, 12, vamos pegar o trabalhador rural, 12 anos ele vem trabalhando. Ele hoje está com 55 anos de idade. Se ele sempre trabalhou, dos 12 anos até os 55, ele tem 43 de trabalho. Certo? Ele homem, 43 mais 55 dá 98, né? Se aposenta com 55 anos de idade. Só que, obviamente, ele viveu um regime quase semi-escravagista nos 12 anos até os 18, porque a mão de obra dele foi explorada, nós sabemos disso. Mas ele vai se aposentar. Então, com 98, ele vai até 2019, 2020, se aposentando com 100%. Sem ter idade mínima, que ele vai continuar se aposentando, por exemplo, com 55 anos de idade, mais os 43 de trabalho. Obviamente que ninguém trabalha 43 anos da sua vida ininterruptamente. É difícil, muitas vezes, até você comprovar. Ainda tem problema de empresa que faliu, fechou, quebrou, não tem documento. tem ele em fator. mas, nesse universo, a idade mínima passa a ser um impeditivo para quem tem muito tempo de trabalho. Então, por isso que a norma de transição, ela tem que se preocupar como fez a norma da Fórmula 85-95, porque ela não estabeleceu a idade mínima. Porque eu posso estar com 40 anos de trabalho e estou lá com 55 de idade, bom, vou lá e me aposento. Comecei com 15 anos, era professora do Mobral, que conta com o tempo de contribuição, dava aula lá na minha cidade do interior, aquilo ali eu contei como tempo, aí me formei aqui na aplicação, fui dar aula particular, depois fui ser empresário, então, tenho 40 anos de trabalho e estou com 55 de idade, vou lá e me aposento. Então, a idade mínima, ela causaria uma derrogação, ela tiraria do mundo jurídico a Fórmula 85-95. E aí, não é bom, porque ela recém chegou, ela não tem um ano de vida para poder mostrar a sua efetividade. Ela provocou uma corrida da aposentadoria das pessoas? E nesse momento as pessoas estão preocupadas, estão buscando isso, exercer o direito que já preencheram os requisitos? A sociedade está se antenando? O mais grave, então, vamos no antecedente. Antes da Fórmula 85-95, se dizia que teria uma reforma, que nós estamos aí tratando em 2015, então, a Dilma tinha assumido em 2014, pega em janeiro de 2015, já tinha dito que ia fazer reforma e impor idade mínima, era isso o discurso. O que aconteceu? a maioria das pessoas vendo as reformas correram para pedir aposentadoria. Em janeiro, fevereiro, março, aí em maio, junho, julho de 2015, nós temos a aprovação da Fórmula 85-95. Aí a maioria das pessoas que tinham requerido benefício se apavoraram, o que eu faço? muitas delas requereram benefício, tiveram a concessão e continuaram trabalhando. Vão ter que se socorrer aí de uma desaposentação ou de tentar desconstituir. Se passar, está no supermer. tentar desconstituir o benefício, devolver o dinheiro, voltar, porque a Fórmula 85 ficou boa. Porque alguém que tinha, por exemplo, 30 anos de trabalho e 50 anos de idade, que se aposentou e 55 anos de idade como mulher e se aposentou antes da Fórmula 85, saiu com 57%. Então, se elas tivessem esperado quatro meses, saia com a aposentadoria de 100%. Então, veja como também há uma falta de informação do nosso público de que aquela pessoa que tinha os 30 anos não precisava ter requerido a aposentadoria porque ela teria o que o Michel Temer falou, respeito ao direito adquirido. Exatamente. Já havia preenchido os requisitos, mesmo que não tenha solicitado então a aposentadoria. Isso, é que a sociedade não acredita no que os nossos governantes dizem. Tanto que eles dizem que a Previdência está quebrada. É o descrédito. Aí tu imagina assim, bom, está quebrado. Imagina, vamos, pegar assim, olha, quebraram, pegar um exemplo de fora, quebraram, Folha de São Paulo está quebrada. Eu não vou trabalhar na Folha de São Paulo, né? Correto. Agora, a Previdência está quebrada. Eu não quero meu dinheiro na Previdência, né? Aí vem o que tu perguntasse. O mercado não está exigindo isso. No governo Fernando Henrique, a Laura Ribeiro Tavares, eu estava falando para vocês, tem um livro sobre o ajuste neoliberal e o ajuste social na América Latina. O governo Fernando Henrique tratou muito objetivamente a questão da privatização de setores e isso é indiscutível. E um dos setores era a Previdência porque o mercado da Previdência Privada hoje deve aportar ou deve ter na sua economia da Previdência Privada aberta em torno de 500 bi e da fechada em torno de 700 a 750 bilhões de reais. Então, é um volume de dinheiro imenso que tem para o mercado de Previdência Privada. Então, o mercado pode estar exigindo, sim, Marcelo, que se faça uma reforma nesse patamar para que o trabalhador que esteja entrando no mercado de trabalho e veja o seguinte, vai ficar difícil aquela aposentadoria no regime geral. Vou botar 100 reais por mês na Previdência Privada. Então, pode ser. Pode ser. Isso aconteceu no Chile, aconteceu na Argentina, aconteceu com países que tiveram reformas profundas e não só reformas pontuadas. A gente, o Dr. Dyson, infelizmente, o nosso tempo esgotou. Quero agradecer muito a sua presença aqui no Frente a Frente e agradecer a presença dos colegas de bancada, como sempre, agradecer muito a sua audiência. Uma boa noite. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri